Olá rapaziada, beleza? Auleriana aqui de novo. É o seguinte galera, olha aqui, as malas aqui, tá ligado? Já tô arrumando minhas malas. Sabe por quê, mano? Que eu tô indo embora pra casa, tio. Tô indo embora pra casa, como vocês viram no vídeo anterior aí, eu passei na prova, graças a Deus, e liguei pro cara, tá ligado? E o cara falou que beleza, se eu quiser ir embora, eu posso ir embora e depois uma conversa mais, porque eu aluguei um carro pra mim e eu vou dirigindo de novo, vou ter que voltar três dias dirigindo de novo pra Califórnia e dentro do carro a gente conversa, beleza? Eu vou arrumar aqui porque tô atrasadão e agora eu não converso, beleza? Bora lá, partiu! Fala rapaziada, voltando aqui, já estou dentro do carro, já estou a caminho de São Francisco, Califórnia, nossa casinha, beleza? Nosso estado. Então galera, vamos conversar um pouquinho aí, já saí, já tem aí 40 minutos que eu tô dirigindo, já vi, já dei a baixa lá no hotel, na empresa, já fui no aeroporto, já peguei o carro, já tô aqui na estrada já 40 minutos, o tempo tá feio, como vocês podem observar aqui, vocês podem observar, o tempo tá feio, tá muito gelo, muito gelo mesmo, deixa eu ver se eu ligo meu celular aqui, vou mostrar pra vocês quantos, aqui ó, vocês podem ver ó, menos 6, está previsto nevada aqui pra frente, menos 6 grau, menos 6 grau, beleza? Mas o caminhão ali na frente, já tá com o pisca-leta ligado, estou aí a 58 por hora, ali que vocês podem observar, ó, gelo no para-brisa, isso é gelo galera, isso é gelo, não sei se tá fazendo muito barulho, porque é gelo ó, cara, caindo uma patinadinha ali atrás, beleza? tinha um caminhão também ali, já virado ali atrás, tinha um caminhão virado, espero que dê tudo certo aí na ida, na volta pra casa, vamos conversar aí pra vocês, explicar pra vocês aí porque eu estou indo embora, né, pra casa, então, como vocês viram anteriormente aí nos vídeos, eu passei, graças a Deus, tem minha carteira de motorista, de caminhão, agora a próxima etapa, eu preciso fazer 50 mil milhas com um treinador, essa próxima etapa chama TNT, entendeu? que é o treinador me treinando, pra mim, isso dura geralmente 3 meses, 3 meses e eu vou ficar com esse treinador até fazer 50 mil milhas, antes de 3 meses, beleza, acaba mais 3 meses, ou se não, pode demorar até mais de 3 meses, ó, o cara tá com o negócio ali aberto, mano, o caminhão, carga é grande, né, aqui quando você tá menos de, tá com velocidade baixa o caminhão, você tem que ligar o pisca-alerta, você não pode ficar com o pisca-alerta desligado, por isso que ele tá com o pisca-alerta desligado, entendeu, galera? Então, voltando aqui, assim que eu terminar minhas 50 mil milhas, eu estou apto a dirigir sozinho, a pegar o caminhão sozinho, enquanto isso, eu tenho que dirigir com o treinador do meu lado, ó, o carro já tá parado ali do outro lado, entendeu, o pisca-alerta desligado, parado ali, muito gelo, vocês podem ver tudo branquinho lá, ó, do outro lado, muito branquinho, da hora, bonito também, ó, o cara tá indo devagarzinho ali, vamos mais devagar também, cara, aqui dentro tá quentinho, liguei o aquecedor, tá bom, mas lá fora aí, como vocês viram, menos 6 graus, então, o que é que acontece, galera? Falei com o meu despacho, o despacho é o cara que manda as cargas pra mim, o cara que vai organizar minha carga, entendeu, eu falo só com ele, o cara, o intermediário ali entre a empresa, beleza? Então, assim que eu passei na prova, eu falei com ele como que ia funcionar, ele falou que tá procurando um treinador, né, que é o TNT, ele não sabe quando vai achar esse treinador, o bom dessa empresa é que eles procuram um treinador que mora perto, mora perto de mim, que mora no mesmo estado que eu, ou se não, um estado mais próximo que eu, porque como funciona, aí esse treinador, ele vai, assim que ele vai pra casa dele, eu também vou pra minha casa, entendeu, durante os 3 meses, então, o que que acontece, ele falou que pode durar mais de umas semanas, procurando esse treinador, eu poderia ficar lá na empresa, como eu estava, ia receber, eu ia ir lá na empresa, ia receber, estão me pagando, ou se não, a opção que ele deu aí, é eu alugar um carro, como eu acabei de fazer, aluguei o carro, por conta própria, e ir pra casa, vou continuar recebendo, eu estando na minha casa, vou continuar recebendo, porque eu aluguei um carro e não estou indo no avião ou no ônibus, porque é transporte público, ele falou que se eu pegar transporte público, que é ônibus e avião, eles não vão me pagar, e assim que eu chegar na minha casa, eu vou ter que ficar 14 dias de quarentena, se eu pegar avião ou ônibus, então, cara, eu falei, mano, eu vou alugar um carro, vou receber, e não vou precisar ficar 14 dias de quarentena sem receber, e assim que ele arrumar o TNT, que é o treinador, e o treinador já pode ir me pegar lá na minha cidade, lá onde eu moro, isso é bom também, que o treinador vai lá e me busca lá onde eu moro, eu não preciso voltar pra empresa não, que eu perguntei, eu falei, pô, beleza, eu posso ir embora pra casa, vou alugar um carro, e eu preciso voltar pra empresa, quando você arrumar o treinador, ele falou, não, o treinador busca você lá na sua casa, ou, se não, você vai pra uma cidade mais próxima ali da sua casa, que ele vai estar lá e vai te buscar lá, eu falei, então, isso aí, isso é bom também, entendeu, galera? Então, cara, tô indo embora, a princípio aí, vou dormir em Oklahoma, fazer o mesmo trajeto que eu fiz na vinda do Dormir Arizona, e até Oklahoma tá dando aí 2 horas e 40 minutos, beleza, até Oklahoma, gasolina ali, ó, 2,39 gasolina, tá bom, tá ruim não, então os caminhões já parados ali, podem ver, tá ligado? Tô muito ansioso aí já pra dirigir, pegar minha carteira, pegar o caminhão e o treinador, pra começar a dirigir o caminhão, fazendo as 50 mil milhas, e pegar o caminhão sozinho depois. Tá com neve, tá com gelo, ó, isso é gelo, entendeu, no vidro, ó, é gelo, é gelo também. Cara, tô, experiência da hora, nunca dirigi assim também, numa temperatura tão baixa assim, entendeu, assim, com gelo, né, no para-brisa, tal, entendeu, tem que tomar muito cuidado, muito devagarzinho, e não pisar no freio forte, entendeu, se for possível nem pisar no freio, vou na maciota, entendeu? Eu vejo muitos vídeos dos caminhoneiros aí no YouTube, a galera fala pra tomar cuidado com o ice, né, o gelo que fica na rua aí, é o ice black, é quando o asfalto congela, só que você não vê o gelo, né, é transparente, então ele derrapa bastante, então tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre devagarzinho, a maciota, distância do caminhão, do outro, do carro do outro também, sem pressa, tem com o tempo. Então, galera, vamos embora pra casa, E amanhã aí, nós vamos dando os updates pra vocês, nesse vídeo aqui mesmo, esse vídeo é um vlog da hora, vai ser uns três dias de vlog aí pra vocês, de vídeo, entendeu? E vamos aí, vamos pegar a estrada aí, qualquer novidade eu mostro pra vocês, beleza? De Deus no comando, sempre, entendeu, galera? Vamos aí devagarzinho na maciota, tamo junto, é nóis. Quando chegar lá no hotel, eu mostro pra vocês o hotel, beleza? Em Oklahoma, no mesmo hotel que eu vou ficar lá, da hora, bacana. Bom dia, rapaziada. Acabei de fazer o check-out ali no hotel, estou em Oklahoma. E olha aqui a situação que tá hoje, galera. Olha isso aqui, mano. Neve até, entendeu? No 12, velho. Olha os carros, velho. Entendeu? Olha aí pra vocês verem, mano. Olha a loucura que tá. Olha o carinha no 12 ali. Olha, tô com esse aqui, ó. Tá ligado? Olha o jeito que tá o carrinho do negão. Se liga, tio. Olha aí, velho. Tem que limpar, entendeu? Nem sei se tem como limpar esse negócio aqui, velho. Porque eu aluguei esse carro, né, mano? Então, vamos ligar ele aqui e vamos ver se nós conseguimos limpar lá na frente. Tá ligado? Tem essa vassourinha aqui dentro do carro, ó. Eu nunca limpei isso, não, entendeu? Primeira vez, galera. Eu tô limpando o carrinho na neve, mano. Fira hora, tio. Ô, tem muita neve. Olha o jeito que tá os carros. É tudo branco, velho. Agora aqui são 7 horas da manhã. Beleza? E aí E aí Minha mão tá gelando, minha mão tá gelando, tô sentindo mais, já gelou, isso aqui agora Tá doendo, tá doendo, tá doendo, é isso aí galera, baixou a Arizona, mais pra frente nós conversamos um pouquinho, beleza, e eu vou terminar ele pra esse carro aqui, valeu Rapaziada, já tô aqui na estrada, deu falta ainda 10 horas pra eu chegar lá em Arizona e agora deu pra parar, olha pra vocês verem aqui onde eu tô, ó, se liga Olha lá, Texas, entrando em Texas agora, galera, já fui ali tirar uma fotinha da hora E ali do outro lado, Oklahoma, lá, ó, tá vendo ali, ó, deu pra ver agora, lá, Oklahoma, beleza? Então galera, tô na divisa aqui, ó, da hora parceiro, tamo junto, tá frio Tá frio, gelo ali ainda na frente É isso aí galera, bora, bora Bora rapaziada, tudo bem, beleza, é o seguinte, olha aqui Ainda falta 7 horas de viagem Estou em Texas, né? E olha a pegada Olha ali, olha ali O solzinho saiu, incrível, cara, incrível, o sol saiu, saiu, saiu bom Entendeu? E olha o que o negão fez Galera Eu tive que tirar a camisa, sério mesmo Porque, cara, eu tô 3 semanas sem tomar o sol, parceiro Sem tomar o sol, 3 semanas Desde quando eu fui lá pra tirar a carteira, entendeu? Em Missouri Frio, frio, neve, dentro do quarto, é, tipo, fiquei dentro do quarto, é frio lá fora Não tinha o sol, não tinha o sol, galera Até agora aqui, ó, até agora, tava sem sol Aí o sol saiu, parceiro Hum, ou, falei, eu preciso tomar a vitamina, né, parceiro, ó Tirei a camisa mesmo daquele jeito, negão esquisito Tomando o solzinho no braço Falei, o sol tá batendo aqui, vou aproveitar, velho E é isso aí galera Aqui não tem neve Da hora Vocês podem ver aí, entendeu? Sem estresse Viagem tá barota Amanhã eu cheguei em casa Se Deus quiser Vou parar ali em Arizona Vamos mostrar uma parada ali, bicho Poxa, mano, na moral É isso aí galera, tamo junto Tá muito bom aqui, entendeu? Quantos graus tá aqui? Eu não sei, mas tá 38 é Firehide Firehide fala Tá 38, então deve tá uns, sei lá, uns Uns 8 graus Não, só sei que não está negativo, entendeu? Não está negativo, graças a Deus Deixa eu ver se dá pra ver aqui rapidão no celular Rapidex Aí eu falei, ó Ó, 8 graus 8 graus 8 graus Tá me entendendo? Isso é maravilha, cara 8 graus Você não consegue imaginar o tanto que eu tô feliz com 8 graus Beleza? E quando chegar mais pra frente aí, nós conversa mais E valeu, tamo junto Rapaz O novo México aqui, ó Eu nem vi, irmão Só Novo México, parceiro Rest de área 1 milha Tô chegando em Novo México, velho Eu juro pra vocês, galera Eu já tô saindo do Texas aqui, tio Já tô chegando em Novo México de novo, ó Olha a pegada ali, cara Que da hora, parceiro Rapaziada Ó Mudou os caminhões Xilinho Ih, hi, hi É o seguinte, meu parceiro Tirei a foto esquisita Sem camisa mesmo, entendeu? Porque o sol tá bom Não, não Não tá frio, velho 8 graus, tio Olha eu Janela aberta Sério mesmo, velho Vai lá na nossa página no Facebook No nosso Instagram também Desce o like na foto lá, beleza? E fala lá Vai lá na foto e fala, ó Viu o vídeo lá no YouTube Viu o vídeo no YouTube Tamo junto aí é nóis, beleza? E olha o Novo México aí, ó Uhul Agora Falta Falta 7 horas pra me chegar em Arizona Atravessar o Novo México aqui agora, beleza? Agora céu 1h40 da tarde E tá muito bacana Olha a vitamina É isso aí, galera Tamo junto, se vemos Olha ali pra frente, beleza? Se vemos ali na frente Partiu! Rapaziada, bom dia pra vocês Saindo aqui de frente do hotel Beleza? 9 horas da manhã Se liga quanto que nós temos que dirigir hoje ainda Olha, velho 11 horas Pra dirigir, beleza? Tamo aqui Naquele modelo A Arizona Flagstaff É isso aí, beleza? Tamo junto E quando nós chegar lá Nós dar um alô pra vocês, beleza? Se aparecer alguma coisa importante aí também Nós mostro pra vocês Se não Só estrada mesmo, beleza? E tamo junto e é nóis E até agorinha Valeu! Rapaziada Olha onde que eu estou, cara Se liga Já tô aqui no meu carrão, entendeu? Descendo aqui Carrinho embaçado Quem não viu, tá vendo agora Quem não viu, tá vendo de novo Quem já viu, vai ver de novo E eu vim aqui visitar o Cascudão, né, cara? Olha o bichão ali Se liga o bichão Uh, tá de boa aqui, ó Graças a Deus Tá tudo tranquilão, bichão Ninguém mexeu Fechadinho Tá ligado? Na moral Tá lavada nele Tá sujo, né, meu filho? Oh, meu Deus Tá sujinho Tá sujinho Tá sujinho Tá sujinho, bichão Da hora, galera E é isso aí, entendeu? Se vemos aí no próximo vídeo Esse vídeo encerra aí Encerra aqui, né? Minha chegada aqui no Califórnia Tô na minha casa Vamos ver como que tá aí Vamos dar uma volta E ver de qualquer beleza Descansar E depois tem mais vídeo pra vocês, beleza? Tamo junto e é nóis Se liga, ô bichão Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Até o próximo vídeo, hein?